Entre os dias 6 e 8 de novembro, ocorrem os seminários nacional e internacional de filosofia e educação, que discutem violência na escola. A programação inicia às 8 horas da manhã do dia 6, quarta-feira, no auditório do Centro de Ciências Rurais, anexo ao prédio 43 do Campo Sede. Mais informações no site do evento. Legenda Adriana Zanotto